Pega o tropejinho aqui, ó. Nossa, isso aí foi romântico demais. Foi nas bodas do sec que Julieta e Romeu Se apaixonaram e aí que a cara em si mordeu Ela chegou com o Patrick e planejou Separar, dividir, bagunçar, mas Catrick até a Julie estipou Aí vem a Julieta, vem comigo aqui, ó. Foi como Rosalina fazendo só carão Enquanto Nando queria romance e animação Sofia chegou Até o então se encantou E ela foi tão sagaz, tão demais Uma fiel atacante ao gol Nossa, e ela é mesmo, eu adoro ela. É, ela é brava. Acho incrível. Agora pega essa aqui, ó. Ah, tem mais? Opa, se tem mais, tem muito mais. É que é G de ouro. Tem! Todo mundo! Vem de casa! Vem aqui, vai! Vem, Aninha. De um ladinho pro outro aqui, vem. Ombro, 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 ombro. Como é que era aquela dança? Gira? É girando? É, por aqui, né? É. Vem comigo aqui, ó. Você lembra dos chips? Mais ou menos aqui, ó. Depois de Ellen, Romieta e Mariel Uh! Até o Mário, Porçânio, Fernando e até Catric Nossa, é verdade! Depois de Clara, Leandro, Sophie e Thel Aqui, ó. Os casais que se eu não menciono, os fãs me xingam. Todo mundo! Que lê, Max! Vem, enrolar Só mexer a cabecinha, meu Fat Family. Vamos lá. É verdade, eles deixam a gente nervosos. De novo! Que doidinha! Assim rolou? Bastante neles. O fã do vídeo O Lilex tem que rolar Eu quero o Lilex também, eu faço parte desse fandom. Mas falando além dos coisas aqui, tem a parte da infância também, que é muito importante. Eu vou dar uma colada, porque é mais ou menos aqui, ó. Vai lá! Leão indagou e todo mundo quis Clara motivou o MDI E em estimular sua imaginação O portal se abre e as crianças se vão O Fausto quer vingança Leandro e Hélio o dia inteiro Briga na rua, só tem firula Cara sem saber quem é o carteiro Vem ver aí, Mariana Seguindo os passos de quem é o herdeiro Trafaz igual toda essa disputa Verdade e Daniel sendo bons cavaleiros Vem ver aí, Mariana Seguindo os seus passos de quem é o herdeiro Trafaz igual toda essa disputa Verdade e Daniel sendo bons cavaleiros Amo! Amo Bernardo e amo Daniel Vem, vem, vem A dança aqui tem uma pegada meio alta Isso, isso Leva o ombro Não é só isso, tem mais? Opa se tem, porque ó Atrapaça deixou de ser braba O leão aparece e sua maldade acaba A Fede descobriu todos os seus passos Isabel tem caneta e tem compasso Todo mundo da gangue melhorando Não vai sobrar nada Só vai ter Basílio Vai, gente Pedalzeira Vou ver aqui, ó Vou ver aqui, ó A principal E do lado do baçanio O que há do lado a parciar Do outro lado tem o Vitor Surque Pronto pro casal separar E a relação do Amanda com o Exo e Tel Como é que vai ficar? Se na internet tem tanto spoiler Não sei qual acreditar Nem eu De Lilex Quero tudo Mas de mim tudo escondem Toda vez Uns preferem El E os outros Leandro Mas aquilo que eu quero Amizade deles de volta É isso que eu quero Eu só quero é spoiler de Romieta Sim! De Lilex também se não vai ter treta Sim! Se Vera acaba com Bernardo Não! Se Maria ou para com drama Será? Spoilers de Romeo e Julieta É isso que eu quero ver! É isso que eu quero ver! De Lilex também se não vai ter treta É isso que eu quero ver! É isso que eu quero ver!